O Brasil tem agora penas mais rigorosas contra crimes cibernéticos como furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet, uma medida que vai ajudar na proteção dos consumidores. Agora quem acessar o computador, tablet ou celular de outra pessoa sem autorização pode pegar de 1 a 4 anos de prisão com multa. A pena aumenta se a invasão causar prejuízo econômico. Antes, esse tipo de crime era punido com 3 meses a 1 ano de detenção. Se o hacker invadir seu celular para obter informações sigilosas, como comunicações privadas ou segredos comerciais, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se houver furto mediante fraude, a pena vai ser de 4 a 8 anos de prisão e multa. O crime de fraude eletrônica passa a ser punido com reclusão, de 4 a 8 anos e multa. Em qualquer um dos casos, se a vítima for idosa, a pena pode dobrar. Esse tipo de crime ficou muito mais comum com a pandemia da covid-19 e tem causado prejuízo aos consumidores e ao mercado. É preciso atenção. O aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das ferramentas mais usadas para atingir as vítimas. A gente percebeu que o WhatsApp hoje é um dos meios mais comuns para a prática desses crimes, em questão de clonagem de aparelhos telefônicos e também para fraudes econômicas, estelionato e outros crimes cometidos pela internet. Esse foi o caso da Ludmilla, que teve o celular hackeado ao clicar em um link em uma promoção. Eu comecei a receber vários telefonemas no meu trabalho pelo telefone fixo, falando que o meu celular tinha sido clonado. Então eu percebi que isso era um golpe. E aí foi justamente logo depois que eu apertei o sim desse pessoal do turismo.